Helena, eu moro no interior, eu não vou ter um montão de clientes, eu não vou conseguir faturar esse montão que você fatura. Cara, você tá preocupado que você mora numa cidade pequena, numa região pequena, que não tem tantos clientes assim, pra você poder faturar o tanto quanto você quer? E você também não quer ir pra outros lugares do Brasil, igual eu já fui. Que misericórdia, viu? Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues. Meu amigo, eu juro que depois que eu comecei a fazer obra em todo o Brasil, eu acredito em curupira, sacímula, sem cabeça, acredito mesmo. Eu também. Que eu já fui pra cada buraco no interior que você não vai acreditar. E é o seguinte, vamos supor que você não quer viajar o tanto quanto eu viajo, tá tudo bem. Mas como é que você faz pra lucrar muito? Pra você ter uma lucratividade superior? O que eu gosto e se é uma manha boa pra você? Eu falo o tempo todo, se você me acompanha aqui no YouTube, tá escrito... Se não, se inscreve. Você já deve ter percebido que ao trabalhar com o Steel Frame, existem alguns detalhes que você precisa, eu já falei isso aqui. Tipo, a textura da fechada, a ideal é ser uma textura elastomérica. A tinta que você pinta internamente no drywall, o ideal é ser uma tinta para drywall. A argamassa que você usa pra cerâmica. Então tem vários cuidados, né, que tem que ser tomados em uma obra Steel Frame que fazem total diferença na garantir na qualidade do sistema que você vai estar implementando. Isso é dificuldade pra você? Nossa, isso vai impossibilitar que execute a obra? Não, nada a ver, irmão. Não, Zé Ruela, deixa de ser cabeça dura. Tu não vai vender só a estrutura de aço que a gente tem aqui e o fechamento. Tu vai começar a vender a estrutura de aço, o fechamento, a pintura, a colocação de cerâmica, a colocação do telhado, a textura da fachada. Você começa a vender a obra toda. Isso é um negócio que eu falo pras pessoas, né? Desculpa, eu não sei o que você faz, mas eu acho um absurdo essa história que o cara vira assim Ah, eu só sou montador, eu não pinto a parede. Gente, é tão simples você aprender, lógico, não vai pintar de qualquer jeito. Do mesmo maneira que eu vejo alguns pintores, eu te digo, hein, pintores, eu estou vendo vocês saírem na frente. Quantidade de pintor que eu estou vendo, aprender a montar drywall Steel Frame não está no gibi, vocês estão de parabéns. Vocês já entenderam que uma obra tem que ser vendida completa. O cliente quer ter um pintor, um pedreiro, um ladrilheiro, um eletricista, um bombeiro? Não. Os clientes preferem falar como uma única pessoa. E você pode ser só uma única pessoa. Quer dizer que você precisa saber fazer tudo isso? Não. Quer dizer que você vai procurar profissionais da sua região, passar orientações corretas de como deve ser trabalhado o Steel Frame e eles vão seguir suas orientações e você vai vender mais para o mesmo cliente. Essa técnica é ótima, antiga, gente. Vários profissionais da área de vendas falam, venda mais para o mesmo cliente. E numa construção você pode fazer isso. Venda mais, não venda só a estrutura, não venda só o chapeamento. Venda tudo. Venda a pintura, a colocação de porta, a execução de elétrica, a execução de hidráulica. Venda tudo, venda a obra completa. Vou dizer que esse foi um ponto, assim, uma virada para mim muito importante. Quando eu entendi isso, eu saí de um patamar de obras e fui para outro completamente diferente. Eu fui para um patamar de faturamento completamente diferente. Lucratividade, então, nem se fale. Olha, lógico, você tem que entender que a responsabilidade desses profissionais, que não são você, é sua. Você é responsável por eles, porque você colocou eles na obra do cliente. Tá certo? Mas, é uma excelência falar para o cliente, olha, cliente, tem alguns cuidados na hora que você trabalha com o Steel Frame com relação à pintura, à cerâmica, à hidráulica. Eu gostaria muito de estar fazendo esse serviço para você também, coordenando esse serviço para você também. O que você acha? Já pensou? Você vai sair de um outro patamar. E isso vai fazer total diferença na sua vida. E dessa maneira, você não precisa ter vários clientes para conseguir lucrar muito e muito, muito mais. Agora, você quer saber também como é que você pode fazer para vender para outros clientes? Não deixa de se inscrever no boom do Steel Frame, meu mais novo curso online, que vai te ajudar efetivamente a parar de concorrer por preços de metro quadrado e começar a vender as vantagens que o Steel Frame precisa. Você não precisa ser o mais barato dessa região. Você pode ser o melhor, o que entende mais. E isso faz total diferença, você pode ter certeza. E isso faz total diferença.